Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 16 Versículos 13 a 20 Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe E aí perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias Ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está nos céus Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus Jesus então ordenou aos discípulos Que não dissesse a ninguém Que ele era o Messias Hoje é domingo, dia do Senhor As opiniões a respeito de Jesus Ainda se espalham por todas as partes do mundo Alguns até o consideram como se fosse um sábio no meio de outros Cheguei uma vez a uma casa Que havia ali livros até muito bem encadernados Quase que enfeitando uma estante E era um livro Os livros eram de vidas célebres Ao lado de Jesus Cristo havia outras pessoas Da história da humanidade Para nós cristãos Jesus Cristo não pode ser reduzido a uma vida importante A um personagem histórico Ele é o Senhor Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem E Pedro na sua simplicidade Também nos seus limites Ouvimos agora Professor a fé Em nosso nome Para que fôssemos Na história pessoal de cada um Provocados a professar esta fé E esta fé Faz com que em todos os lugares Se implante de alguma forma A vida da igreja Não só aquela fé Professada por Pedro E depois garantida pelo Espírito Santo Na sucessão Dos Que vieram depois de Pedro À frente da Cátedra de Roma Mas também Onde quer que uma pessoa Na sua simplicidade Professa a fé Temos a certeza De que ali Também Cresce a vida da igreja É palavra de vida eterna Amém 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 A CIDADE NO BRASIL